Oi pessoal, tudo bem com vocês? Beijinhos! No vídeo de hoje vai ser um vlog e vocês vão comigo no CFC Pessoal, estamos aqui, quer? Fala agora Oi gente, agora eu cheguei aqui em casa, fala oi Oi Essa é a Sofia, tá tudo bem? Bem Agora eu vou arrumar ela pra dormir, que já tá na hora dela, agora são 11h30 Tá pronta pra dormir, só boa noite Não Não, quer só boa noite? Não? Não Tá boa noite? Não Tá bom então Na cama da minha mamãe Caranguejo, peixe Meu Deus E esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, depois que eu coloquei a pequena pra dormir a gente adiantou e assistir um pouquinho de TV E é isso, tchau tchau, beijinhos, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e compartilha com os amigos, tchau! 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 Tchau!